A presidência solicita aos senhores que registrem suas presenças. A presidência solicita aos vereadores. Vereadores, registrem suas presenças, por favor. Farizane Lubogo, professora Érica, Érica Tanque, doutor Júlio, faltando Zé da Mix, Jorge de Freitas, registrou. Está registrando o meu? Érica Tanque, doutor Júlio, faltando Zé da Mix, Jorge de Freitas, registrou. Está bom, senhora, está bom. Érica Tanque, doutor Júlio, faltando Zé da Mix. 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 Obrigado. 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 Esta presidência solicita também a segunda secretária que proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Coríntios, versículo 12, capítulo 4 ao 7. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só, é o Espírito quem dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Muito bem, podemos nos sentar. Esta presidência pede a todos os senhores vereadores que registrem suas presenças. Havendo número regimental, esta presidência dá por iniciada a presente sessão. E coloca em votação a ata do dia 22 de outubro de 2016. Por favor, senhores vereadores, vamos votar a ata. O número do gabinete, o voto sim ou não e a sua digital. A ata foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Esta presidência comunica a casa que serão enviados ofícios de condolências às famílias enlutadas. Relação de falecidos à semana de 5 de setembro a 11 de setembro de 2016. Adalgiza Lopes de Lima, Adão Agostinho de Oliveira, Adivanilson Ferreira de Souza, Ana da Silva, Ângela Aparecida Pim, Antônio Cosmos Sanches, Antônio Galvão Ferreira Neves, Baltazar Emílio Carvalho, Benedito Oliveira Toledo, Berenildo Correia da Mota, Cristian João Pérez dos Santos, Conceição Lima Sávio, Damião Martins de Abreu, Deolinda Grespiã, Eduardo Galo, Francisco Carlos Neves, Hermínia Bertone Figueiredo, Evelyn Vitória de Souza Queiroz, Ivete Aparecida Dias Teixeira, João Brentegani, José Alves Guzmão, Luiz Henrique Siqueira, Magdalena Tipa Moreira, Maicon Rogério Fonseca Beijo, Manuel Anílio dos Santos, Margarida Risotti Conde, Maria Aparecida Pereira dos Santos, Maria Aparecida Chino, Marisa Martins de Araújo, Nelson Fresca, Nenuir Francisco Balmante, Neuza Escarpete da Silva. Muito bem, podemos nos assentar? Nesse momento, a presidência solicita ao primeiro secretário que proceda à leitura das matérias, começando com as matérias recebidas do senhor prefeito. Limeira, 9 de setembro de 2016, ofício 254, barra 2016. Excelentíssimo senhor Nilton César dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Limeira. Senhor presidente, venha a ilustre presença de vossa excelência com fundamento no artigo 81, inciso 27 da lei orgânica do município, a fim de requerer respeitosamente a prorrogação do prazo de 15 dias, além do prazo regimental com o objetivo de responder os ofícios abaixo descritos, em virtude do assunto constante do requerimento protocolado nesta Prefeitura Municipal, merecer uma análise mais apurada por parte das secretarias municipais e autarquias que compõem o Poder Executivo Municipal. Requerimento 631, 632, 633, 635, 636, 637, 638. Certo do entendimento e compreensão de vossa excelência, apresento neste ensejo meus protestos de autoestima e distinta consideração atenciosamente, Denise Aparecida Rodrigues, chefe da divisão de legislativo. Esta presidência recebe o ofício e encaminha ao setor de protocolo, onde ficará à disposição de todos os senhores vereadores. Projeto de lei 198, barra 16, instituiu no calendário oficial de eventos do município, o Católic Fest. Autor, vereador Farid Zayni. Projeto número 198, vereador Farid, é recebido pela mesa diretor e encaminhado às comissões. Projeto legislativo número 24, barra 2016, que concede a medalha a Herbert de Souza nos termos da resolução 350, barra 08 e da outras providências. Autores, vereador Wilson Nunes Serqueira, Edivaldo Soares Antunes, Érica Monteiro, Érica Tanque e Luizinho da Casaquil. Projeto de decreto legislativo é recebido pela mesa diretor e encaminhado às comissões competentes. Projeto de decreto legislativo número 25, barra 2016, que concede o prêmio Ecologia e Ambientalismo nos termos da resolução 193, barra 01, alterada pela resolução 316, barra 07 e da outras providências. Autores, vereadores, doutor Júlio Lubogo, Ronei Costa Martins Silva. Projeto de decreto legislativo número 25, é recebido pela mesa e encaminhado às comissões competentes. Substitutivo 39, barra 16 ao projeto de lei 193, barra 2015. Dispõe sobre a obrigatoriedade do Poder Executivo apresentar a relação de emendas orçamentárias parlamentares executadas e as não executadas. Autor, vereador, doutor Júlio. O substitutivo número 39, barra 2016, é recebido pela mesa diretor e comunica aos nobres vereadores que prejudicam o item primeiro da pauta. Requerimento. Uma questão de ordem do nobre vereador, doutor Júlio. Perfeitamente. Senhor presidente, nobres pares, público presente, eu faço o requerimento solicitando que o primeiro secretário leia apenas o número do requerimento e o autor, para que possamos ter agilidade em nosso trabalho. Muito obrigado. O pedido de vossa excelência é pertinente, porém eu preciso da anuência dos líderes. Vereador Wilson Nunes Serqueira. Sim. Vereador Farid. Sim. Vereador Zé Damiques. Sim. Aprovado o requerimento do vereador doutor Júlio para a leitura do número e do autor do requerimento. Requerimento 660, barra 2016. Autor, vereador Sidney Pascotto. O requerimento 660 está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao senhor prefeito. Requerimento 661, barra 2016. Autor, vereador Sidney Pascotto. Requerimento 661 é recebido pela mesa diretora e colocado em discussão. Algum vereador deseja? Não havendo encaminhe-se ao executivo. Requerimento 662, barra 2016. Autor, vereador doutor Júlio. O requerimento 662, do vereador Júlio, é recebido pela mesa e colocado em discussão. Algum vereador deseja? Não havendo encaminhe-se ao prefeito. Requerimento 663, barra 2016. Autor, vereador doutor Júlio. Requerimento 663 é recebido pela mesa e encaminhado, aliás, colocado em discussão. Algum vereador deseja? Não havendo, encaminhe-se ao prefeito. Requerimento 664, barra 2016. Autor, vereador doutor Júlio. O requerimento 664, é recebido pela mesa e diretor e colocado em discussão. Algum vereador deseja? Não havendo encaminhe-se ao executivo. Requerimento 665, barra 2016. Autor, vereador José Couto de Jesus. Requerimento 665, é recebido pela mesa e encaminhe-se ao executivo. Aliás, colocado em discussão. Algum vereador deseja? Não havendo, encaminhe-se ao executivo. Requerimento 666, barra 2016. Autor, vereadora Érica Tanque. O requerimento número 666, da vereadora Érica, é recebido pela mesa e colocado em discussão. Algum vereador deseja? Não havendo, encaminhe-se ao executivo. Requerimento 667, barra 2016. Autor, vereador Nilton Santos. A sessão está suspensa para que o vice-presidente, ele receba o requerimento, visto que é de minha autoria. Os trabalhos estão reabertos. Requerimento número 667, da autoria do vereador Nilton Santos, está em discussão. Para discutir o requerimento, nobre vereador. Senhores vereadores, esta semana eu recebi uma carta do governo estadual e eu quero ler para que todos tenham noção do teor da carta, visto que todos nós já recebemos algumas indagações e até mesmo pessoas nos nossos gabinetes. Diz assim, excelentíssimo senhor presidente. Fazemos referência ao ofício circular número 3.273 de vossa senhoria, que questiona o governador Geraldo Alckmin, através de uma moção solicitando a retomada das obras da construção da escola Jardim Lagoa Nova, no município de Limeira. Agora, consultamos a Secretaria de Estado de Educação, que se manifestou a respeito em 22 de 8 de 2016, por intermédio do Centro de Planejamento e Acompanhamento de Obras e Serviços de Engenharia, o CEPLAI, órgão da Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares, conforme transcrevemos abaixo. Informamos que a demanda da Câmara Municipal faz referência a uma obra de convênio do PAC com a Prefeitura de Limeira, para a construção de uma unidade escolar no bairro Jardim Lagoa Nova. A obra contratada pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação foi paralisada devido aos problemas com a empreiteira, sendo que a Prefeitura de Limeira solicitou a denúncia do convênio no final de 2015. A partir desta solicitação, iniciou-se o processo de formalização da denúncia com a avaliação dos valores não utilizados a serem devolvidos pelo município de Limeira, ou seja, pouco mais de R$ 500 mil. A Fundação realizou a medição da obra, concluindo que a mesma havia sido paralisada com 17% da execução. A questão foi avaliada pela consultoria jurídica da Secretaria do Estado de Educação, que concluiu que não havia como implantar um prédio escolar com 17% da execução apenas concluído, cabendo à Fundação providenciar o aproveitamento daquilo que fosse possível da obra executada, pois mantinha-se a propriedade, a prioridade de construir uma escola naquele município, conforme o próprio parecer da coordenadoria. Para o aproveitamento do percentual já realizado, entende que caberia à Prefeitura Municipal de Limeira a doação do terreno para a continuidade da obra e a avaliação da Fundação é que, de fato, seria possível aproveitar o investimento já realizado e construir uma escola. A Prefeitura de Limeira devolveu o valor de R$ 500 mil corrigido e que não havia sido utilizado ainda na obra. Atualmente está sendo viabilizada entre a Secretaria do Estado da Educação e a Prefeitura de Limeira a doação do terreno por parte do município para que seja executada a obra. Cabe ressaltar que, quando o convênio para a construção da escola estadual é assinado, a Prefeitura deve promulgar lei prevendo a doação do terreno. Lei esta que vincula o trâmite à efetiva construção da unidade escolar prevista em convênio. Sendo assim, atualmente, a realização da obra para a escola está na dependência da doação do terreno. Assinado, subsecretário da Casa Civil, Mário Sérgio Matsumoto. Eu queria pedir ao vereador Bruno Bortolã, que é o líder do prefeito, que pedisse que ele enviasse para cá esta lei fazendo a doação do terreno lá do Jardim Lagoa Nova para que o Estado possa tomar providência e construir uma escola naquele bairro, visto que ali tem se tornado ponto de usuários de drogas, tem se tornado moradia para andarilhos e o povo daquela região está clamando para que se tome uma providência. Então, eu atendendo a população, fiz o requerimento e o Estado respondeu que só depende da Prefeitura mandar esta lei para cá. Eu gostaria de pedir à Vossa Excelência que levasse esse recado, para que antes que termine o mandato e ele deixe a Prefeitura, ele mande para cá um projeto de lei fazendo a doação desse terreno para que o próximo prefeito possa, então, dar continuidade ao trabalho e realizar ali a construção dessa escola. Aliás, a construção vai ser feita pelo Estado, mas se não der tempo esse ano, pelo menos que dê o pontapé inicial para que isso aconteça. Vem para cá tantos pedidos de urgência especial, tem que vir também para que a gente solucione o problema lá do Jardim Lagoa Nova. Ok? Muito obrigado, senhores. Requerimento número 667, continue discussão. Não havendo mais quem queira discutir, encaminho-se ao Executivo. Suspendo os trabalhos para que o Presidente continue a sessão. Os trabalhos estão reabertos ao Primeiro Secretário para a leitura das moções. Senhores, quem não registrou a presença, por favor, registrem. É só você digitar o número do seu gabinete, a tecla entra e depois colocar sua digital. Moção de aplausos 90 barra 2016. Moção de aplausos ao Colégio Adventista pela realização da Gincana das Cores, que incentiva a solidariedade alunos e familiares. Autor, vereador Jorge de Freitas. A moção de aplausos número 90 está em discussão. Algum vereador deseja? Não havendo, vai a votação. E o painel eletrônico está aberto para a votação da moção de aplausos número 90. Esta moção de aplausos ao Colégio Adventista pela realização da Gincana das Cores, que incentiva a solidariedade alunos e familiares. Por favor, todos os vereadores votando. Sim. Faltando o autor da proposta a votar. A moção foi? Vereador Jorge. Sim. 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 A moção foi aprovada com o voto favorável de todos os vereadores presente no plenário. A moção de aplausos ao Colégio Adventista. Ao primeiro secretário para a leitura da próxima moção. Moção de aplausos 91 barra 2016. Moção de aplausos ainda, Associação Integrada dos Deficientes e Amigos, pelos seus 20 anos de fundação de serviços prestados à Limeira. Autor, vereador Jorge de Freitas. A moção de aplausos número 91. Moção de aplausos ainda, Associação Integrada dos Deficientes e Amigos, pelos seus 20 anos de fundação de serviços prestados à Limeira. Está em discussão. Algum vereador deseja? Não havendo a votação e o painel está aberto. Vereadores, quando o sensor não estiver detectando, tem um guardanapinho aí do lado. Passa, porque deve estar embaçado, ok? A moção foi aprovada com o voto favorável de todos os senhores vereadores presentes no plenário. A sessão está suspensa para que nós possamos ouvir o secretário de administração, André, por 10 minutos na sala de reunião. Senhores vereadores, por favor. Está reaberta ao primeiro secretário para leitura das matérias. Eu peço a gentileza... Não há matéria, senhor presidente Marcelito. Peço a gentileza do vereador Raul, confirmem a presença no expediente. O número do gabinete, a tecla entra e depois também... Já tinha feito isso, faço de novo, senhor presidente. É, me desculpe, me desculpe, vereador. Me desculpe. Ao primeiro secretário para leitura das matérias. Não há matéria, senhor presidente Marcelito. Então, por favor, a chamada dos inscritos para a palavra livre. Wilson Nunes Serqueira. Sim. Me desculpe, senhor presidente. Dispenso. Doutor Júlio. Dispenso. Faridi. Newton Santos. Dispenso. Érica Tanque. Sidney Pascotto. Dispenso. Bruno Bortolã. Dispenso, senhora. Aloysio Andrade. Dispenso. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, uma questão de ordem do vereador Zé D'Amix. Uma questão de ordem para o vereador Zé D'Amix. Senhor presidente, novos colegas, eu faço um requerimento para que passe do expediente para a ordem do dia imediatamente. Tem intervalo regimental. O pedido de vossa excelência é pertinente, porém eu preciso da anuência dos líderes. Vereador Wilson Nunes Serqueira. Vereador Zé D'Amix, que é o proponente, sim. O requerimento para passagem para do expediente para a ordem do dia. O vice-líder do bloco, Dudinho, vice-líder do... A sessão está suspensa até que o líder chegue no plenário. A sessão está reaberta. Vereador, como o senhor vota para a deliberação do requerimento para a passagem do expediente para a ordem do dia? Sim. Aprovado o requerimento para passarmos para a ordem do dia. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, com os vereadores registrados à presença no expediente. Esta presidência encerra o expediente e entramos agora na ordem do dia. Aprovado o requerimento para passarmos no expediente e entramos agora na ordem do dia.